Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Josh, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez aqui com um vídeo bem rápido mesmo, quase que um tutorial aqui pra vocês, ensinando como enviar o seu vídeo para o top 5 players da semana. O top 5 players da semana provavelmente vai voltar essa semana, e o vídeo vai ser exibido acho que no domingo, se der tempo de editar e tudo, eu espero que dê tempo, e eu espero que vocês enviem os seus vídeos míticos aí. Então galera, como vocês devem enviar os seus vídeos para mim? Como vocês, eu acho que vocês não sabem, eu não estava fazendo top 5 devido a um problema de direitos autorais que eu recebi no YouTube, e tipo, eu não queria arriscar tomando outro strike no caso, porque eu tomei um strike, se eu tomasse dois, eu estava quase que ferrado já. Então eu não quis arriscar, e eu só, aí eu esperei a remoção desse strike no caso, pra mim começar a fazer de novo o top 5. Eu tomei esse strike galera, porque um player pegou o vídeo que não era dele, e enviou pra mim no top 5, tá ligado? Daí, o dono desse vídeo ficou sabendo, e logo ele entrou em contato com o YouTube, e falou que o vídeo dele tinha sido postado no meu canal, sem autorização dele. E eu acabei tomando esse strike, eu entrei em contato com esse player, e falei que eu tinha encerrado o vídeo e tal, com a história, e ele acabou me ajudando aí, agradecer muito a ele, valeu aí. E ele, entrei em contato com o YouTube, e esse strike foi removido no meu canal. Então, eu to voltando agora com o top 5 plays da semana, eu espero que vocês curtam, como vocês sempre curtiram, né? Vai ser bem da hora mesmo, eu vou tentar fazer melhor ainda, do que eu fazia antes. E vamos lá, como vocês devem enviar o seu vídeo? Primeiramente, você vai estar aqui no seu canal, né? No seu canal que está o seu vídeo, entre no canal que você enviou o seu vídeo. Aí aqui você vem aqui, ó, se eu já vem aqui, gerenciador de vídeos. Nesse canal aqui, galera, eu não tenho nenhum vídeo nesse canal, então, é, você vem aqui em caixa de entrada, escrever, aí aqui para, você vai enviar o vídeo para o meu canal, no caso, vai ser Joshua Gamer BR, né? O assunto, você coloca top 5, beleza. Na mensagem, você vai escrever a seguinte forma, deixa eu, eu já copiei aqui no bloco de notas, vou copiar para cá, para eu explicar para vocês. É, você vai colocar o seu nick aqui, seu nick, seu nome, sua patente, para eu confirmar tudo, né? Aí aqui embaixo, ah, também você vai colocar, se o vídeo for grande e tal, você coloca os minutos que tem o seu lance mítico, no caso, tipo assim, é, lance aos... É, dois, lance aos, dois, peraí, dois e zero três, tipo, você coloca assim, né, para eu saber, é, aonde que está o lance, no caso. É, aí aqui embaixo, isso aqui é uma das coisas mais importantes, galera, você coloca essa frase aqui, a seguinte, a seguinte frase, eu autorizo o uso da imagem, eu autorizo o uso da imagem no canal Joshua Gamer BR. Beleza, feito isso, galera, você vem anexar vídeos, aí você anexa o seu vídeo, é, que está a cena mítica, e você só anexa o vídeo e envia mensagem. Mas, no caso, aqui eu não tenho nenhum vídeo, então, não apareceu nenhum vídeo, só apareceu os meus vídeos favoritos aqui, ó. É, como eu não tenho nenhum vídeo, não apareceu nenhum vídeo. Lembrando que, é, você vai ter que enviar o vídeo, que está no seu canal, você não pode entrar aqui e enviar o vídeo de outro canal, você vai ter que enviar o vídeo que está nesse canal, pra mim saber se o vídeo é seu, realmente seu, né, e se no caso você pegar o vídeo de outra pessoa, esse canal seu vai ser, vai ser excluído devido, é, a esse roubo aí, né, que eu vou estar informando também. E assim eu não tomo strike de tudo, que vai estar tudo salvo aqui, as conversas tudo salvo, e você vai autorizar o uso da imagem, é, no meu canal, no caso, né. Então, galera, você anexa o seu vídeo e só clica em enviar mensagem, enviar, enviando, pronto, sua mensagem foi enviada, beleza, você já está participando do top 5, é, galera, só enviem vídeo mesmo que for realmente mítico mesmo, tipo, a galera tá me enviando uns piercing shots mesmo, normalzinho, e piercing shots é normal, né, galera, só é normal quando você dá dois, ou então dá um piercing shot de três, mas enviem realmente vídeos míticos, isso, eu só quero colocar vídeos realmente, míticamente míticos, e eu espero que vocês gostem aí, top 5, provavelmente vai sair no domingo aí, então fiquem ligados, e é isso, galera, se vocês tenham gostado do vídeo aí, se gostou, deixa aquele like aí, envie seu vídeo, é, Joshua, eu já enviei o vídeo pra aquele formulário que você tinha postado antigamente, eu tenho que enviar de novo, tem que enviar de novo, galera, porque agora vai funcionar dessa forma o envio do vídeo, então é isso, galera, se vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, é, novamente deixa aquele like aí, e é isso, valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau!